Eu acho que você já viu crimes praticados com tudo quanto é tipo de arma, né? Mas agora, meio-dia e 14, eu quero te mostrar uma modalidade nova. Arma branca, pra gente é faca? Não, um garfo pode ser uma arma também. O quê? Um homem passou momentos de terror na mão de criminosos aqui em Londrina que queriam o telefone celular dele. Usaram uma tesoura e até um garfo pra ameaçá-lo ali na leste-oeste. Mas aí, a sorte, né? Por muita sorte dessa vítima, uma viatura da polícia militar passava pelo local no momento que o crime era cometido. As equipes localizaram um dos assaltantes que foi preso. O celular foi encontrado escondido num terreno baldio, tá? A Ana Contato conversou com a vítima e vai trazer detalhes disso tudo. O celular recuperado, a grana recuperada, só que o trauma fica, né? Imagina, eles transformaram um simples garfo que a gente usa ali pra bater um rango. Transformaram um garfo numa arma. Enche a tela. Imagine pegar um ônibus em Ibiporã pra ir trabalhar em Rolândia. Pois é, cansativo, né? É isso que um promotor de vendas faz todos os dias. Ele resolveu parar aqui em Londrina pra sacar algum dinheiro pra levar pra casa. Passou aqui pela Avenida Leste-Oeste a pé e acabou sendo abordado por três ladrões. Então, eu moro em Ibiporã e trabalho em Rolândia. Todo dia eu vou e volto de ônibus, né? Aí hoje eu desci no terminal central de Londrina e naquilo eu pensei em mim, ah, eu vou descer no caixa eletrônico da rodoviária ali pra sacar um dinheiro, né? Porque eu só tinha 20 reais na carteira. Nesse trajeto aí, encontrei os três indivíduos. Um me deu uma gravata e os outros dois vêm com uma faca e um garfo. Já foi, tô pegando meu celular, meus 20 reais. Por sorte, policiais que faziam patrulhamento pela região chegaram logo depois do crime. Graças a Deus aí, no mais rápido possível, foi questão de nem 10 segundos. Coisa rápida, a polícia chegou, virou a rua, né? Acho que eles estavam patrulhando próximo ali e já pegou eles correndo. O celular custou 1.200 reais e foi comprado há poucos dias. Felizmente, ele voltou pras mãos do dono sem nenhum arranhão. Ele é novo, faz duas semanas, faz nem 15 dias que eu peguei ali da loja, entendeu? Deu pra mim poder trabalhar, né? Porque o aplicativo da empresa, ele não adapta em qualquer celular, né? No suporte. Eu comprei ele pra mim poder trabalhar. Acontece isso aí. Primeira vez, né? Graças a Deus, primeira vez foi uma de sorte. Onde muitos não tem essa sorte, né? Dois ladrões conseguiram fugir, mas um foi preso em flagrante. Essa viatura que estava em patrulhamento, fazendo o policiamento preventivo, ele se deparou com a situação e acabou por abordar um dos indivíduos, né? Que estava com o dinheiro trocado. Foi reconhecido pela vítima e o celular foi abandonado no terreno baldio, o qual foi feita a verificação e foi logrado o êxito aí pra pegar esse celular e entregar a vítima. Então, o suspeito aí foi encaminhado pra central de flagrantes e vai ser feito agora todos os trâmites aí da situação do flagrante.